G2 Filmes, é nós que manda piotes Já deixa o seu like, comenta, compartilha O Golf tem o grave, galera Você vê em um carro com a cor diferente No escuro, tipo, tava na sombra Ele é preto, mas você coloca ele no sol Uma cor diferenciada Parabéns, Bruno, pelo projeto aí Ficou pancada, tamo junto E aí sim, beleza? Então, vídeo agora, Golf do Bruno Lá da Bell Vox, é nóis Aí, plantada, quem queria? Pega Presta atenção O carro aqui dentro do trem vai pular pra fora Quem queria ver se tocando Você tá é doido Arranca o Porto Mala Arranca o Porto Mala Tá é doido No projeto Falei que voltava Quando estivesse pronto Filmei Quantas baterias tem no Bravo aí, cachorro? 2, 880 Fala um pouco do projeto aí Como é que, como tá esse Bicho aí Ah, cara Tem duas moras de 180 Os menor que 360 É Duas bandas de 1600 Vão pra cada porta Uma banda de 400 Pra tocar os Twitter Uma banda de 8 mil Pra tocar o grave E uma ponte de 320 Pra tocar pra... Essa cor também é diferenciada Você que escolheu ou como é que é? Cara, foi os meninos da Outpost Que assim foi por conta deles Aí, filhotado Projeto aí Igual eu mostrei pra vocês Porta-modo aí, ó E é isso aí, ó Tudo zeta Full zeta Banda O Guelho falou do projeto aí Uma cor diferenciada também Aqui na sombra Não vai dar pra ver Devido A cor Que tá suja, entendeu? Devido à sombra Ela é uma cor mais escura, entendeu? Só que é um azul No sol, galera Você vê a cor que fica isso aí Não vai dar pra ver Aqui fora eu fiquei sem ar Imagina lá dentro Lucas no comando Lucas no comando